Música Visita às propriedades estão no cotidiano dos extensionistas rurais da Ematerascar. Caminhar para conhecer a realidade dos agricultores e suas famílias aproxima os técnicos das realidades locais. Aqui o andar coletivo tem um olhar para o meio ambiente. A proteção das fontes e a saúde das famílias. O valor desse trabalho é inestimável. Não dá para se contar só em números, porque principalmente a saúde e a proteção do meio ambiente estão em jogo nessa hora. E no meio rural a gente tem um número muito grande de famílias com problemas de água. Tanto de quantidade quanto de qualidade dessa água. E esse trabalho é um trabalho que poucas entidades ou poucas pessoas conseguem realizar. Então ele é um trabalho simples. Muitas vezes fica escondido aqui na mata ou embaixo da terra. Muitas vezes como é o saneamento básico também. Mas o reflexo dele é fundamental para a saúde da família, para as condições de produzir e também para a produção que eles têm. Tanto dos animais quanto a questão agrícola. Porque antes a água não dava para consumir. Se eu não fizesse a proteção da fonte, teria que trazer a água de São Gabriel. Porque agora está protegida, não fica exposta. Antes era aberto, entrava bicho. Tudo que é bicho que vinha aqui do mato, que entrava para dentro da água. Agora está tudo protegido. Normalmente, os recursos para proteger as fontes podem estar nas propriedades. Ou são de baixo custo para aquisição. Os irmãos Gilmar e Gilberto buscavam água em garrafas PET. No braço, no carro de mão e até na mala de garupa. Agora, terão fonte protegida. Água encarnada e boa para beber. Praticamente, isso vai ficar marcado para o resto da minha vida.